E a partir desse momento, estamos na companhia do mais novo DVD-CD E a partir desse momento, estamos na companhia do mais novo DVD-CD E a partir desse momento, estamos na companhia do mais novo DVD-CD E a partir desse momento, estamos na companhia do mais novo DVD-CD E a partir desse momento, estamos na companhia do mais novo DVD-CD E a partir desse momento, estamos na companhia do mais novo DVD-CD E a partir desse momento, estamos na companhia do mais novo DVD-CD E a partir desse momento, estamos na companhia do mais novo DVD-CD E a partir desse momento, estamos na companhia do mais novo DVD-CD E a partir do mais novo DVD-CD E a partir do mais Jovem, se que eles estão correndo, mas a coisa que tem sido para morrer é a mesma coisa Jovem. É a mesma coisa que a gente morrer sempre. Que liga da pô dos dias de noite, é um pro clara Jovem. Agora, com os filhos lindos, a roupa não ganha a gripe, não ganha a morrer de um peço. Jovem. Hoje é 14 de fevereiro, dia de namorados. Hoje te fazei lembre nha atem. Te fazei lembre nha 18. Te fazei lembre a parte que fez ele. Ai juventude, ai tempo que passa. Minha filha, hoje já não faz anos que vou mais, 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 que vou mais. Que vai mais, que vai mais, que vai mais, que vai mais. Que vai mais, que vai mais. Mas gostei. E dá-lhe tomar conta de nós. Que nunca sabe. Que vai mais, que vai mais. É bom que se tá jovem. Que tem que saber gostar de mim. Basta respeito, basta de lei, basta de consideração pra você ser homem de manha. Mas papá nunca gosta de bola. Não é difícil. Eu gosto. O pai gosta de meus filhos. Eu gosto de mim. Papá nunca que eu falo. Eu falo, se eu falo, se eu falo, eu faço uma fragua. Eu falo, se eu falo, homens criolos, cá tem aquela cultura diferentes que eu gosto. Ah, você gosta. Essa gosta. Que ninguém não gosta de torraço que você gosta mais de quem. Mãe, já está naquela cultura. Pensa para que vocês gostam, se vocês gostam. Mas ele gosta de mim de bobe que é fracasso. O pai adorna pro mãe. Pinto lembra no início que o pai escreveu em carta, que é pão na carta. Mim gosto de boba, sim o porco gosto de lama. Mim gosto de boba, de tal maneira que mim gosto de boba que nunca pode explicar. Só se eu abri o meu coração que pode de dentro, não é o que mim gosto de boba. Sigo o pai franco. Eu vou alcançando e chorando. Foi triste. Foi um momento triste em chorar. Canto é mandando a carta, ensinando a guardada. Vocês indo, mostrando o boba. Me acuso de chorar. Não vai chamar cocô, tem meu cocô. Já vai, tá, vai, tá. E não precisa acordar, menina. Gostou o bombo. Gostou o bombo. Achei! Ai dê, fazê-me-n geora, agoste que ele sofre minima. Nu, que bucata a recus, pe volantei. Debea ser um fiu de ouro. Ou mâi chocolate. Ou cuzai que traziam pe volantei, mai frut, voletim. Parsa cu un caixão, que par se... Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, Heroes. Tchau, Tchau. Tchau, tchau. Tchau, Tchau. Tchau, tchau. Não tem nada de favor de ninguém. Dosses entre as coisas que você não está chegando na restaurante, um tapinho na metade da linha, uma tata frutada, uma galonese que está chegando a dar um pão, um caminhão para ninguém dar um caldo de bode. Eu vou trabalhar. Tudo que eu sou amigo, é prova. Eu vou acabar com a coisa na fotografia. Eu vou beber bem bem. Nem a mandar. Papá, é o cacau do bode, não. É o cacau do bode. Eu tenho uma, não, não. Eu gosto de tomar toda a coisa que eu tenho. E filha, não pensa em um pão de um bode. Agora, a mista só está tomando toda a coisa que ninguém. Mas olha a coisa que o pai está fazendo pelo português. Depois de um dia de trabalho, eu não estou chegando à casa. Eu não estou fazendo um cinema de aquele rapazinho de Joaquim de Chão. Papá, eu quero Joaquim de Chão não, é Joaquim de Chão. Tá ouvindo? O que é que eu tenho? Eu tenho um corrigido como o meu pai, o meu pai? Se eu tenho um filho, meu pai... vou comer, eu não estou fazendo o meu. Está afimente. Não faço muita coisa que não faço. O que não faço é aquele gatinho, não tenho medo, porque é que eu estou fazendo. Não, o que? Já não avisa não, quem avisa não é Não fadiga com seu pai porque seu pai sabe proteger de si mesmo Ae, papão, 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 papão... Confode, confode, confode Janka após, janka após O mundo que eles te perdoem ali Bem, quatro, entendeu? A cabeça do meu companheiro está falando São filhos, a filhos, a filhos ou não traga as pontas mas caso mora na praia o policô não vai ficar mas que eu tava enxendo com ninguém mais tem um rapazinho enxendo com a cabeça ai ai mas do ai mas o policô o policô é uma praia e esta nila caso mora que até eu nas oi 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 cantando a portuguesa nunca foi uma guerra aqui nem moraram no buraco nunca foi uma guerra aqui essa guerra não fazia melhor a merca canta mal a guerra mas o que eu disse não é até a água por isso oi 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 o 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